Vem periquita Vem periquita Vem periquita Vem periquita Vai desse jeito gostoso mulher Vai desse jeito gostoso menina Quando toca é só no baile já era Ela entra na vibe, entra no clima Vai desse jeito gostoso mulher Vai desse jeito gostoso menina Quando toca é só no baile já era Ela entra na vibe, entra no clima Vai desse jeito gostoso mulher Vai desse jeito gostoso menina Quando toca é só no baile já era Ela entra na vaia, entra no clima Fala desse jeito gostoso, mulher Fala desse jeito gostoso, menino Quando toca essa no baile, já era Ela entra na vaia, entra no clima Quando o Pedrinho, mano Quando o Pedrinho mandar você desce Quando mandar você quica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, vem, periquita Fala desse jeito gostoso, mulher Vem rebolando na pica Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Quando o menor manda desce, que desce, quando eu manda você quis saber Vem, periquita, vem, vem, periquita, vem, periquita, vem, vem, periquita Fala esse jeito que eu sou as mulheres, vem rebolando na pica Vem, vem, periquita, vem, vem, periquita Vem, periquita, vem, vem, periquita Pra mim tem umas picas danadas Vem, periquita, vem, periquita Tá com a mão abençoada mesmo, hein, cachorro Quando o Pereira manda, quando o Pereira manda, você desce, quando eu manda você quica Vem, vem, periquita, vem, vem, periquita Vem, periquita, vem, vem, periquita Fala esse jeito que eu sou as mulheres, vem rebolando na pica Vem, vem, periquita, vem, vem, periquita Vem, periquita, vem, vem, periquita Faz desse jeito gostoso mulher, faz desse jeito gostoso menina Quando toca essa no baile já era, ela entra na vibe, entra no clima Faz desse jeito gostoso mulher, faz desse jeito gostoso menina Quando toca essa no baile já era, ela entra na vibe, entra no clima Faz desse jeito gostoso mulher, faz desse jeito gostoso menina Quando toca essa no baile já era, ela entra na vibe, entra no clima Fala desse jeito gostoso mulher, fala desse jeito gostoso menino Quando toca essa no baile já era, lá entra na baile, entra no clima Quando o Pedrinho manda, você desce, quando eu mandar você quica Vem, vem, viriquita, vem, viriquita Vem, viriquita, vem, viriquita Fala desse jeito gostoso mulher, vem rebolando na pica Vem, viriquita, vem, viriquita Quando o Menor manda, desce, que desce, quando eu mandar você quica Vem, viriquita, vem, viriquita Vem, viriquita, vem, viriquita Fala desse jeito gostoso mulher, vem rebolando na pica Vem, viriquita, vem, viriquita Vem, viriquita, vem, viriquita E aí, pereira, ventona funk Cê é louco, hein cachorra Tá com a mão abençoada mesmo, hein cachorro Cada flor de sua MC milionário Não tô te entendendo E aí